Te amo demais Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim Tanto amor que eu te dei Muita imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela de volta pra mim Te amo demais Vida sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você Mas sempre assim Tem que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Você sabe que eu te amo demais E meu amor será pra sempre Os carinhos que você me deu Não esquecerei jamais Você sabe que eu te amo demais Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre A saudade de você A saudade de você me faz Faz ficar assim Quero ter você pra mim Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Gatinha totalmente manhosa Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Amém 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 Amém